Sessão Discovery Channel. Neste sábado você vai conhecer a vida dos orangotangos. Primatas de longos braços e pelos alaranjados vivem sobre enormes árvores. Alimentam-se de frutos e com suas habilidades ficam fora do alcance de seus predadores. Orangotangos, a elite dos primatas. O mundo se abre pra você na Sessão Discovery Channel. Neste sábado, 10 da noite. Sessão Discovery Channel. A distância, suave como uma nuvem. De perto uma mortífera e incontrolável massa de neve e gelo. A avalanche quebra a solidão de uma montanha destruindo tudo em seu caminho. Suas vítimas ficam enterradas sob a superfície e escapar é praticamente impossível. O poder selvagem do mundo natural. Planeta feroz. A avalanche. Sessão Discovery Channel. Neste sábado, 10 da noite. Sessão Discovery Channel.